Confira agora dia de sorte, dentro de instantes verifique na descrição desse vídeo, os valores dos prêmios ganhos, a quantidade de ganhadores e as cidades do prêmio principal, deixe o seu gostei, é muito importante para o canal, se inscreva no canal, muito obrigado, boa sorte. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.